Olá, meus amigos de Furquilinha, Maracajá, Nova Veneza, de todo o sul do estado de Santa Catarina. Eu estou aqui às margens da rodovia Jacob Vestrup, um sonho que se tornou realidade, uma conquista de todos nós. E agora eu peço o teu voto. Vote para a deputada estadual Rodrigo Minotto, 12345. Furquilinha, a região precisa continuar crescendo. Conto contigo, e você pode contar comigo. E você pode contar comigo.